É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online e dessa vez galera, a gente vai comprar um bar eu na verdade já tinha, deixa eu abrir pro celular internet, viagem e transporte pra comprar bar que você vem aqui nessa aí DocTees, Tays, sei lá e claro que eu não vou comprar o iate galera, que eu ainda não tenho grana pra isso mas, eu já tinha um só que bugou, não sei o que aconteceu eu quero comprar um pra velejar eu vou comprar esse Marques aqui os nojentos motores de combustão nada mais elegante que o estilo do barco que nos trouxe a América pra livrá-las dos selvagens esse é um lindo barco, a vela construída de fibra de vidro mogno brasileiro, olha só, brasileiro em extinção, o Marques é a mistura perfeita de elegância tradicional e do esbalde moderno por um preço justo você terá dinheiro de sobra pra se divorciar da esposa fazer um transplante capilar e contratar umas strippers eu ainda esqueci uma viagem de inauguração tá bom, vamos lá né 400, vamos esbanjar, hoje eu tô esbanjado estará disponível na Pegasus em breve eu vou botar lá e agora eu vou ligar pra Pegasus pra ver se já tá disponível vamos lá, recentemente eu fiz a compra da picape insurgente com o canhão em cima olha lá, já tá disponível agora tem o Marques, que é o barco o Buzzard de ataque, que é o helicóptero preto o Ida, que é o jato o Savage, que é o helicóptero do exército e a picape insurgente então eu vou pedir o Marques provavelmente vai ficar ou na praia, né ou no ancoradouro lá aliás, ao invés de eu ir assim sem saber deixa eu dar uma parada aqui vou colocar no mapa, né cadê? ah, tá aqui ele tá na Marina vou ter que dar essa volta ao monstro não, peraí será que eu não tenho tudo aí por aqui? ó, o pontinho aqui tá por baixo, né será que eu não tenho como pular, velho? acho que tem, hein oh, oh olha, eu pulei e continuo no mesmo lugar que viagem peraí que você vai ver se eu não vou conseguir agora calma aí, galera tá todo mundo isso eu consegui, não falei? quando eu precisava pegar aquela pista toda mano, quando você tá de moto principalmente aquelas motos de rali você pode ir em qualquer lugar, velho poxa, que viagem tô ouvindo o barulho de um cachorro meu, hein ah tá, é porque quando você tá online você ouve os microfones da galera, né vamos botar esse cachorro pra ficar quieto aí, galera é, já confirmou a entrega do Marques o que que chama Marques, hein? o legal do do Yacht é que você pode nomear ele, né você não precisa deixar com o mesmo nome que tava tá lá do outro lado, velho é isso mesmo? vamos lá, tá lá do outro lado acho que eu posso vir por aqui, ó olha lá vou só dar um tibum ali e chegar do outro lado vamos lá, vamos nadar nadar é bom pros pulmões ali caramba, hein? bacana pra velejar, hein? muito doido gostei do meu novo navio eu tenho que saber monobrar pra tirar essa bagaça daqui ué, cara eu entrei num universo alternativo caramba, que louco, velho olha só esse barco, bicho ah, que legal demorei um ano pra chegar aqui agora eu caio pra entrar nele eu tenho que pular, hein? pronto esse meu boneco é burro, velho vamos lá vamos velejar deixa eu tirar o som pô, galera, que louco, ó será que eu vou dar conta de virar esse barco aqui sem bater? ó, ele não quer virar, não vamos lá, vamos pra trás dar uma rézinha básica agora vamos pra frente ah, velho, estão me atirando, bicho para com isso quem é que tá atirando, velho? tá de lá pô, me mataram, velho que sacanagem bom, galera tá óbvio que eu não vou conseguir fazer o negócio aqui, né? porque tem uns filhos da mãe ali tentando me matar e não dá pra eu matar eles mas tranquilo, galera ali já dá pra ver o meu barco eu vou tentar de novo ah, o cara que me matou tá ali, ó só esperando eu chegar lá de novo pra eu poder atirar de novo filho da mãe filho da mãe, velho o cara não vai deixar eu velejar no meu barco vamos lá vamos ver se agora ele vai deixar por não que o cara tá parado lá, velho pra me matar de novo deixa eu sair com o meu barquinho daqui, velho não tô importunando ninguém caraca, mataram alguém esse barco ele é legal pra ficar em alto mar mas aqui no online já já alguém vai me explodir, velho tô sentindo isso não sei porquê olha lá, consegui pelo menos andar com ele um pouco, né? sair perto da marinha mas tem um jato ali acho que ele tá tentando matar o magnata porque o magnata é um alvo e tem que eliminar ele olha só, galera que louco deixa eu ver como é que é em primeira pessoa olha que loucura, velho que bacana ó, o trabalho de magnata foi encerrado agora os caras vão vir atrás de mim muito bacana, galera eu recomendo comprar esse barco pra velejar e como diz lá o negócio você pode até comprar umas strippers alugar umas strippers pra vir dançar no barco pra você bom, galera vou ficando por aqui com mais um vídeo muito obrigado a todos vocês por terem assistido até o próximo e valeu!